Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão. Sempre uma alegria, uma felicidade de levar para vocês um pouco desse esporte. Cada vez mais especificações técnicas para vocês aí em casa, estar sabendo um pouco mais como é que funciona esse esporte maravilhoso. Hoje a gente vai fazer sobre a vistoria. Galera, de muita importância. A vistoria de segurança e vistoria técnica. Também que é feita aqui pelo nosso vistoriador Gilson Romani. Ele é pai do Gilcinho. Vocês já viram em outros programas. A gente fez um programa sobre o briefing. Era o filho dele, o diretor de prova, que estava explicando para a gente. Então você vê que Superbike, Sirius, é uma família. Hoje a gente percebe isso, que é uma família mesmo. Gilcinho, muito obrigado por estar no nosso programa aqui. Estou por aí com o Jota Cachorrão. E desde quando eu comecei, um dos primeiros cursos que eu andei fazendo foi em Brasília. E o Gilson é de Brasília. E hoje é lá que eu conheci essa família maravilhosa. Tudo bom, Gilson? Tudo bem, tudo bem. O que você pode falar para a gente da vistoria de segurança que é feita na moto do cachorrão, por exemplo, para participar de uma etapa aqui? Basicamente a nossa vistoria de segurança, a primeira coisa abordada são os pneus, as condições do pneu, a profundidade dos sulcos e o estado geral dele. Outra coisa muito importante também são os lacres de lubrificações, de esgotamento de óleo e o lacre também da tampa do radiador. Uma coisa que também é muito importante é o aditivo do radiador da moto, que é necessário ser tirado, retirado. No nosso campeonato só é permitido a refrigeração por água. Isso é uma norma mundial e que a gente aqui no Brasil também obedece. Mas o motivo disso é que se houver uma queda, vai derramar aquele líquido no chão e esse líquido é extremamente escorregadio, é isso? Exato, é. No aditivo do radiador existe um componente que chama-se etilenoglicol. Ele é o nosso vilão da nossa história aqui. Uma vez ele caído no chão, não existe nenhuma substância em pó que absorva ele do asfalto. Então, por isso que ele é tão perigoso e é proibido em toda competição mundial. Essa dica aí é muito importante, principalmente pro pessoal que vai fazer track day, né? Pessoal que vem fazer o track day, por exemplo, Interlagos, tem várias pessoas ministrando cursos e tudo mais. Eu nunca vi uma vistoria muito aprofundada nesse sentido. Porque até mesmo a pessoa fala, ó, minha moto tá em ordem, não tem o líquido. Mas na verdade, lá compõe o líquido. Aí a coisa fica bem complicada. Porque acaba a diversão de todo mundo. Como o Gilson falou, se esse líquido cai na pista, não tem o que tire. Aí vai demorar um tempo, as sessões são interrompidas e a coisa complica bastante. Dilcinho, o pessoal que vai fazer track day, que ele tem sua motinha em casa, anda ali final de semana, o básico seria isso também, né? Sim, sim. A questão aditiva é uma questão importantíssima. Mas pra quem pretende andar na pista também, as questões de segurança também para a pista de track day, é retirada de retrovisor, cobrir o farol, os faróis, retirada de setas também, a placa também, que é um objeto cortante, as pedrarias traseiras também do garupa, que são coisas que podem levar a trazer risco para os outros amigos que estejam na pista para se divertir no track day. Galera, é umas dicas de muita importância. Eu comentei no começo do programa que se tratava de uma vistoria de segurança e existe a vistoria técnica também. É pra desclassificação das motos? Seria mais ou menos isso? Das categorias e tudo mais? Existe um regulamento pré-definido no começo do campeonato, em que engloba algumas limitações, como potência, cilindrada, tamanhos de roda, o pneu, um pneu específico para a competição que a prova obedece. Então, são coisas, são regras técnicas que ao fim da corrida são verificadas de acordo com o regulamento já pré-determinado. Você vê, galera, o trabalho do Ziziozinho aí não é fácil não. E é muito importante a gente saber que a gente está muito bem amparado pelo Gilson aqui, coordenando as outras motos, pra quê? Pra que todos entrem na pista com a maior segurança possível. Imagine um bujão vazando óleo. Acaba com a corrida, vai derrubar um monte de gente, vai machucar e por isso é a importância de tudo isso, a segurança acima de tudo. Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa do Cachorrão. Espero contar com você mais vezes aí e um agradecimento especial aí a toda a família romana aí. Um abraço e vai, 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 vai! Um, dois, três. Um, dois, três. Se você quer falar alguma coisa, vai, vai. Seria um bom enfatizar uma coisa, é o seguinte que nós somos formados pela Federação Internacional de Doutor Militão. Ah, isso é importante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.